Especialistas portugueses e espanhóis tiveram reunidos em abril no Museu Francisco Tavares Proença Júnior naquele que foi o primeiro congresso internacional de arqueologia promovido em Castelbranco. Um encontro em que se procurou fazer um balanço sobre as investigações levadas a cabo na região e fora de portas nas últimas décadas, tendo como ponto de partida uma velha intenção do fundador do museu. Tudo porque mais vale tarde do que nunca, mesmo que seja um século, coisa pouca, no entanto, para o mundo da arqueologia. Tavares Proença Júnior tinha este desejo, que Castelbranco ainda havia de ter o museu e nesse museu haveriam de se reunir os sábios da arqueologia no Congresso Nacional, só que infelizmente ele não conseguiu realizar esse sonho. Para nós é uma honra e uma enorme satisfação estar aqui a cumprir 100 anos, quase 100 anos depois, esse sonho do fundador. Um sonho do arqueólogo Isboeta, que se dedicou também a outros ofícios, como a literatura, etnografia ou a história da arte. Vaste o trabalho de investigação, feito de elementos que vão da epigrafia aos estudos comparativos, da pré-história ao início do século XX, todo elevado a cabo numa época em que o património não era ainda preservado como hoje, nem tão pouco estudado com o rigor científico da atualidade. Ele tinha preocupações de relacionamento da investigação arqueológica com as ciências, que nós poderíamos considerar muito atuais. Ele caracterizou aquilo que se podem considerar ainda hoje os grandes contextos histórico-arqueológicos da região, para a Idade do Bronze, para o Megalitismo, para a Idade Romana. De facto, ele estava antes do tempo, tinha umas ideias um pouco estranhas para a época. E isso é o que nos faz mais admirá-lo hoje em dia. Ele é um pioneiro, e um pioneiro faz um trabalho muito sério, a nível da exploração dos monumentos megalíticos, por exemplo, a nível da representação que ele faz da arqueologia, por exemplo, no estrangeiro. Ainda hoje, quando se faz a arqueologia, o estudo da pré-história da região da Beira Interior, tem que ser, de certa forma, quase obrigatório ler o trabalho de Tavax Proença. Não foi um levantamento completo, mas para a época foi um levantamento muito exaustivo e bastante desenvolvido. Um levantamento exaustivo, fruto de sete anos de atividade intensa no terreno, não só em Castelo Branco, mas também em Leiria. A recolha deu os seus frutos, a primeira carta arqueológica do distrito, uma bibliografia extensa, uma revista sobre antiguidades e as bases para a criação do outrora Museu Municipal. Mas de outros contributos e temas tem vivido, desde então, a arqueologia regional, ciência social, onde entram nomes como Fernando de Almeida, António Arnel Afonso ou Manuel Aitão. Há toda a temática relacionada com a Egitânia e com a Edanha Velha e com o conhecimento mais desenvolvido dessa zona e depois em épocas mais recentes. Temos também todos os trabalhos que foram feitos no Val do Tejo, seja na área da arte rupestre do Val do Tejo, seja na arte das ocupações humanas do Paleolítico do Val do Tejo. De maneira que podemos dizer que em 100 anos se fez muita coisa e muito há para fazer, como sempre. Eu penso que se tem que reforçar bastante as redes de contato transfronteiriças com o lado espanhol e talvez essa seja até a parte mais recuada atualmente na investigação arqueológica. Uma investigação cuja continuidade assenta em projetos e parcerias como a Plantaforma de Estudos do Alto Tejo, fator de atração turística e cultural para Portugal e Espanha. Quanto ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior, mantêm-se as principais áreas de atuação, atividades limitadas, no entanto, pelas dificuldades financeiras da instituição. Serão então atividades relacionadas com a coleção de arqueologia do museu, com a investigação arqueológica no distrito, com o abordado de Castelo Branco, com a coleção do museu e com a investigação feita fora da instituição. Outras iniciativas que exijam um investimento maior, teremos que buscar parcerias ou ajudas, como foi o caso deste Congresso. Encontro que foi o ponto alto das comemorações do Centenário do Museu e que contemplou ainda a exposição de arte contemporânea inspirada nas peças da instituição e a assinatura de um protocolo para o estudo da coleção arqueológica por técnicos do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação e por alunos do Instituto Politécnico de Tomar.